DTX6KX DTX6KX Ah, uma bateria incrível. Eu sempre falo que sou suspeito a falar, né? Hahahaha Bom, eu descobri algo muito importante e a minha pontaria melhorou bastante pelo fato de estar tocando a eletrônica os pads mais reduzidos Sério, melhorou bastante, mano E... o que eu posso dizer? O módulo DTX Pro ele te dá uma gama de opções em edições, né? O que favorece bastante Os tipos de baterias que tem aqui no módulo, eles foram gravados nas principais baterias acústicas e amarram em contato com o módulo Então pro bateria que já toca já tá tocando, já toca na bateria acústica pra ele é muito favorável, é muito bom quando ele tem um real som de bateria acústica no fone dele ou até mesmo no PA com o pé tocando. Então isso favorece muito, né? Tocar na bateria eletrônica por exemplo não é algo que eu tenho que me adaptar não preciso me adaptar aqui ficar 2, 3 horas naquele instrumento não, os recursos, né? a facilidade que você tem a sensibilidade que você vai ter no pad bem próximo a uma bateria fecha então, eu vou dizer o que? é um parque de diversões na minha opinião hoje eu considero 3 fatores importantes da bateria eletrônica timbre, dinâmica, sensibilidade sim, esses 3 fatores na minha opinião eu acho bem complicado uma bateria se dar bem em uma eletrônica por isso quando eu chego e pego uma DTX6 aqui ó sou suspeito a falar porque você pega o módulo DTX Pro é um módulo que ele vem 100% editado você edita da maneira que você quer então, você quer bater a bateria quer tocar o rock, ele toca o rock tranquilamente quer tocar um jazz, ele toca um jazz tranquilamente quer tocar um fio, um bop o módulo atende tranquilamente a questão do timbre, dinâmica, sensibilidade tudo isso conta também para uma boa performance da bateria é por isso que as pessoas verem que eu tocando eu estou sorrindo porque eu estou ali reproduzindo eu estou tocando na mesma intensidade que eu toco na bateria acústica